Um homem simples que há 48 anos trabalha com uma arte santeira. Mestre Pascoal é piauiense e ao longo de todo esse tempo já produziu milhares de peças e expôs o seu talento em diversas oportunidades. E agora ele ganhou mais um presente, um filme que conta grande parte da sua história. Eu estou me sentindo felicíssimo pelo trabalho que já fez e as pessoas reconheceram o meu trabalho e o meu trabalho está sempre divulgado e adquirido pelas pessoas, tanto as pessoas locais como os turistas também. E tudo isso me favorece porque eu procuro favorecer aqueles que desejam o meu trabalho. O filme foi produzido por uma grande equipe, sob o olhar do cineasta Valdery Duarte, que resolveu mostrar para o mundo o cotidiano de um dos artesãos mais talentosos do Piauí. Pascoal nasceu em Barras, mas foi em Teresina que as mãos mágicas dele começaram a dar formas a simples pedaços de madeira. Eu já conheci o mestre Pascoal e a obra dele, porque nós somos clientes dele. Eu e minha esposa, que é a produtora do filme também. E eu também reconhecia a importância da arte santeira no Piauí, que vem desde os anos 60, 70, com o mestre de desenho, mestre expedito, dois pioneiros. E o Pascoal é uma segunda geração desses santeiros, que existem há centenas aqui no Piauí. Nós somos um polo produtor de arte santeira, inclusive reconhecido no Brasil e até fora. Nós mostramos principalmente a obra do artista, o processo criativo, e também um pouco da história dessa arte santeira, como é que ela surgiu aqui no Piauí, como é que ela se consolidou como uma manifestação cultural e artística tão importante. A produção é genuinamente piauiense, e todo o filme foi montado ao longo de 10 anos, colhendo depoimentos de pessoas que conviveram com o artesão, como a dona Dagmar, que foi professora e sempre percebeu que algo de especial aquele simples garotinho possuía. O Pascoal toda a vida foi um menino assim, um pobre como eu, muito simples, mas honrado, um comportamento irrepreensível. E ele fez uma estante muito linda para a minha sala de visitas, e uma cristaleira, muito bonita, e um espelho para o meu banheiro. Muito simples, ele é religioso, respeitador, não trabalha caro, trabalha para muitas igrejas, trabalha para o bispo, trabalha para as igrejas do Ceará. A princípio foi até meio despretensiosamente. Éramos amigos, começamos a filmar porque achávamos interessante a obra do artista. E depois fomos filmando ao longo do final de semana, porque era uma produção independente, com poucos recursos, precisávamos otimizar isso aí. E no final a gente também passou um certo tempo editando também, a Mardiana editando também com o editor, o Thiago Emérito, um editor também do filme que contribuiu muito. E foi assim, é uma coisa quase que artesanal, igual a obra do próprio protagonista do filme. Estou muito satisfeito porque estou contribuindo para o cinema, para a cultura piauiense e para divulgar a obra de um artista tão importante, intuitivo, autodidata, que dignifica e divulga o nome do Piauí. Todo o dom de Pascoal foi exibido pela primeira vez aqui, no palco do Teatro 4 de Setembro. O longa tem duração de 1 hora e 15 minutos. Parece pouco, mas foi o suficiente para exaltar esse patrimônio vivo chamado Mestre Pascoal, que é nosso, que é piauiense. Foi fácil para o cineasta porque eu procuro guardar, arquivar a minha história. A história vai passando e eu vou arquivando. E o cineasta, Valdari Duarte, ele teve esta noção, esta visão de pegar o meu trabalho e fazer este filme. A partir daqui, os novos que desejam fazer o trabalho artístico com todo sentimento, eles poderão adquirir muito bem, porque foi o que aconteceu comigo. Eu fui adquirindo as coisas, as imagens, tudo, as técnicas, e consegui chegar a este ponto de uma alta produção de trabalhos artísticos.